O clima por aqui ainda é tenso. A agência amanheceu com as portas fechadas. Os comerciantes voltaram à rotina, mas trabalham com a sensação constante de insegurança. A segurança aqui é praticamente zero. Nesta farmácia que fica ao lado da agência, os funcionários contam que fecharam as portas assim que perceberam o assalto. A gente resolveu baixar os portões, porque tinha muita polícia aqui na frente e a gente achou perigoso resolver baixar os portões e fiquemos aqui dentro da farmácia para a nossa segurança. A ação dos bandidos começou por cerca de três horas da tarde. 14 pessoas entre clientes e funcionários foram mantidas reféns por mais de duas horas. Tempo em que a polícia tentava negociar com os dois assaltantes. Esta advogada fez a intermediação e conseguiu convencer os bandidos a liberarem os reféns. Eu tive que falar dos direitos, porque é muito mais fácil eles se entregarem do que cometer um crime ainda maior. Os dois assaltantes, identificados por Sebastião e Samuel, são fugitivos de pedrinhas. Essa não foi a primeira vez que a agência foi alvo dos bandidos. Entre 2014 e 2015 foram registrados cinco assaltos. Dois este ano. De acordo com o secretário do Sindicato dos Correios, os funcionários que estavam dentro da agência durante o assalto têm direito a 15 dias de folga, com acompanhamento psicológico para superarem o trauma. É reforçar a segurança interna mesmo das agências, porque eu acho que só um vigilante só fica difícil para dar suporte necessário.